Tá na parede aqui, né? Spike no chão, B Faz um BASS e... Vai pro chão! Tô merda, mano Ó a picantina A picantina, caramba, caramba Acaba com eles Restam 30 segundos Vai que plantar Só recoi, só recoi Valorize aqui Tá, tá, tá Esperando Caralho, caralho Caralho, que doideira de round, mano Caralho, tamo um stunado ali Filhos, acho que tamo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri